Fazei de traje elegante, de moto tão a mil Yasminada quebrada, olha e até faz psiu De transar o pé lá se abriu, lembro do passado e viu De um dia deu volta, de um dia até choro Com fé, meu Deus, cumpriu Me ligou, qual é o jet? Tô doidinha pra te ver, amor E hoje a noite, o que promete? Eu tô contigo pra onde cê for Será que é a transar? Porque eu puxo no peito e as vestes que ela viu de longe Pé no freio, bebê, que o moleque é sujeito Desculpa, mas hoje eu não troco rasante Viu que meu cordão é incrível Pisante de patamar de outro nível As piranha se joga facinho E os bicuta até bravo comigo Com a milha exalou eu facinho Hoje a tisão de quebrada é o pedido Vem nas louca aí embaixo eu assino Deus com nós é céu, lembra o resto tá comigo E gol Fazei de traje elegante, de moto tão a mil Yasminada quebrada, olha e até faz psiu De transar o pé lá se abriu Lembra do passado, viu? De um dia deu volta, hoje até choro Com fé, meu Deus, cumpriu Um dia deu volta, hoje até choro com fé, meu Deus, cumpriu Um dia deu volta, hoje até choro com fé, meu Deus, cumpriu B.J. Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas O terror das B.J. Ruivo é o fenômeno Eu acho que